Tá rapaziada, beleza? Eu sei que eu tô um pouco sumida, mas eu tava resolvendo uns bagulho aí e eu vim dar os créditos da música pro Caduzinho e da Thumb pro L.P. Tamo junto, espero que vocês gostam. E aí, meu mano, suave? Tá ligado? Aquela gangue lá, velho, só tem os menores de idade, eu acho que o nome é Brabox, né? Então, Zé, puta que pariu, tava muito suave, agora surge o 4G, olha o posto na borracha. Cê é louco, mano, eu perdi, eu entendi, foi nada, velho, que pariu, moleque, mano, já tá azia, eu fiquei sabendo que eles lançaram a música, escuta aí, escuta aí. É, a Brabox tá na senha, nós acelera porque nós tem rap, os caras vêm, nem de nada, vamos trajado, tudo de nó, que não nós fazemos, sem aula pra vala, não tenta com a gente, aqui não tá forte, a troca tá atrás, tudo dando suporte. Tudo dando suporte, eu vou dar só um aviso, escuta aí. Quem tá mandando esse fiel, é o Carlos e nosso grego? Nós mete em marcha, não fica pra trás, pilotando esse dode, tô pinturito com a minha guerra, não mexe jamais, nós é raiz, batendo o peito. Depois vem com esses seus preconceitos, só porque nós é menor de idade, idade não importa que nós tem habilidade, respeita nós, moleque, tá na atividade. É, a Brabox tá na senha, nós acelera porque nós tem rap, os caras vêm, nem de nada, vamos trajado, tudo de nó, que não mexe com a gente, se não vai pra vala, contenta com a gente, porque a firma tá forte, a troca tá atrás, tudo dando suporte. Foi, foi, foi. Foi, foi.